Música Música Vamos caçar Vamos caçar Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Tchau tchau tubarões Tchau excelentes Tchau tchau tubarões Tchau tchau tubarões Tchau tchau matar Eu gosto de comer maçãs e bananas 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 Eu gosto de comer mangas e morangos 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 Eu gosto de comer uvas e laranjas Eu gosto de comer uvas e laranjas Eu gosto de comer comer, 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 comer Uvas e laranjas Eu gosto de comer Comer cerejas e abacaxi Comer cerejas e abacaxi Eu gosto de comer mangas e morangos Cabeça Ombro, joelho e pé, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé, joelho e pé Agora não vamos falar cabeça e ombro Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé, joelho e pé Agora só vamos falar pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora somente os movimentos Olhos, ouvidos, boca e nariz Agora a última vez Com todas as palavras Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Oh, good morning Buenos dias Bom dia Ski da marinha 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 Skidamarinca-dink-a-dink, Skidamarinca-dink-a-dink, Skidamarinca-doo, Chiamu. Skidamarinha, cadim, cadim, skidamarinha, cadu Te amo Te amo meu papai, te amo minha mamãe Te amo meu irmão, te amo minha irmã Skidamarinha, cadim, cadim, skidamarinha, cadu Te amo Skidamarinha, cadim, cadim, skidamarinha, cadu Te amo Skidamarinha, cadim, cadim, skidamarinha, cadu Te amo Te amo de manhã e à tarde também Te amo a cor do sol e quando a lua vem Skidamaringa-dink-a-dink, skidamaringa-dum Te amo Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Que você está contente, bata palmas Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, pule alto Se você está contente, pule alto Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, pule alto Se você está contente, mande um beijo Se você está contente, mande um beijo Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, mande um beijo Se você está contente, dê um giro Se você está contente, dê um giro Se você está contente, quer mostrar a toda gente que você está contente, dê um giro Se você está contente, faça o 5 Se você está contente, faça o 5 Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Que você está contente, faça o 5 O Emmanuel aqui no perno rio assim Alegremente você viu que sonho pra mim Vou remando o meu parquinho pelo rio assim Alegremente você viu que sonho pra mim Vou remando o meu parquinho pelo rio assim Alegremente você viu que sonho pra mim Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil Violeta O Emmanuel aqui no rio assim Alegremente você viu que sonho pra mim Eu te amo Eu te amo Uma Duas Três Ovelhinhas Quatro Cinco Seis Ovelhinhas Sete Oito Nove Ovelhinhas Três Ovelhinhas Amarelas Dez Nove Oito Ovelhinhas Sete Seis Cinco Ovelhinhas É som É som Uma, duas, três joaninhas Quatro, cinco, seis joaninhas Sete, oito, nove joaninhas Dez joaninhas vermelhas Dez, nove, oito joaninhas Sete, seis, cinco joaninhas Quatro, três, duas joaninhas Uma joaninha vermelha Vermelho! Um, dois, três, quatro, cinco Fumatinhos foram passear Além das boias para brincar Uma mancha louca Quatro, quatro, quatro Mas só quatro Vão para onde ir lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram passear Além das boias para brincar A luna chamou Quatro, 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 quatro Mas só dez que voltaram de lá Um, dois, três Dois patinhos foram passear Além das boias para brincar A luna chamou Quatro, 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 quatro Mas só dois que voltaram de lá Um, dois, três Dois patinhos foram passear Além das boias para brincar Além das boias para brincar Além das boias para brincar A luna chamou Quatro, quatro, quatro Mas só dois que voltaram de lá Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O patinho foi passear Além das boias para brincar A mamãe chamou, quac, 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 mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe pata foi procurar, ali nas montanhas para encontrar Foi chamando o seu, quac, quac, e todos os patinhos voltaram de lá E todos os patinhos voltaram de lá E todos os patinhos voltaram de lá A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, M, M O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Agora eu sei o meu abc e quero cantar com você Agora vamos ver só as minúsculas A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, M, M O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z Agora eu sei o abc e quero cantar com você Agora eu sei o abc 26 letras de A, Z Agora eu sei o abc 26 letras de A, Z A, B, C, D, E, F, G, M, 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 M Onde está a Cristo? A Cristo? Como vai? O dedo, o dedo, qual o seu nome? Só o único que aconteceu. O dedo, o dedo, onde está a Cristo? A Cristo? Como vai? O dedo, o dedo, o dedo, qual o seu nome? Só o único que aconteceu. O dedo, o dedo, onde está a Cristo? A Cristo? Como vai? O dedo, o dedo, qual o seu nome? Só o único que aconteceu. O dedo, o dedo, o dedo, qual o seu nome? O dedo, o dedo, o dedo, o dedo, o dedo, qual o seu nome? Só o único que aconteceu. Nós somos a família Dedinhos. Tchau, tchau! O Senhor Sol, o Sol, o Senhor Sol Dourado Brilha, brilha em mim O Senhor Sol, o Senhor Sol, o Senhor Sol Dourado Se escondendo assim Estas crianças estão a chamar Apareça e venha brincar O Senhor Sol, o Senhor Sol, o Senhor Sol Dourado Brilha, brilha em mim Brilha em mim O Senhor Sol, o Senhor Sol, o Senhor Sol Dourado Brilha, brilha em mim Senhor sol, Senhor sol, Senhor sol dourado Se escondendo assim Estas crianças estão a chamar Aparece aí e brilha brilha Senhor sol, Senhor sol, Senhor sol dourado Brilha, brilha em mim Senhor sol, Senhor sol, Senhor sol dourado Brilha, brilha em mim Senhor sol, Senhor sol, Senhor sol dourado Se escondendo assim Estas crianças estão a chamar Aparece aí e brilha brilha E sem o sol, sem o sol, Senhor sol dourado Brilha, brilha em mim Brilha em mim Cinco pandas pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro doutor que disse não Nada de pular em cima do colchão Cinco menos dois é quatro Quatro pandas pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro doutor que disse não Nada de pular em cima do colchão Cinco menos três é quatro Cinco menos dois é quatro Três Três bandas pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro doutor que disse não Nada de pular em cima do colchão Cinco menos três é quatro 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 Dois 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 pandas pulando no colchão Um caiu de cabeça no chão A mãe ligou pro doutor que disse não Nada de pular em cima do colchão Cinco menos quatro é um panda pulando no colchão Ei! Meus irmãos caíram pulando no colchão Melhor eu brincar de outra coisa pois isso é muito perigoso Nada de pular em cima do colchão Nada de pular em cima do colchão E assim ficou pronto Tchau, 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 tchau Fati, tchau, 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 tchau É a próxima